E assim, gauchada, pedindo licença para que eu possa entrar adentro do teu rancho, começamos o nosso podcast. É, moçada, agora nós vamos assoprar um pouquinho assim para acender a brasa do tradicionalismo gaúcho. Estou recebendo meu amigo Valdir Antunes, grande gaiteiro, amigo, parceiro, que veio para tirar um dedo de prosa com a gente, e tocar um pouco de gaita e falar da história do Valdir. Primeiro, Valdir, quero te agradecer pela oportunidade de você ter aceitado o nosso convite. E vamos se apresentar para o pessoal e falar quem é Valdir Antunes. Hoje, sediado no Estadão do Paraná, mas é lá do Rio Grande. Kiko, em primeiro lugar, quem agradece esse espaço sou eu. E quando você me fez o convite, eu não pensei duas vezes. Porque eu vejo que realmente, quando tem alguém que quer que você conte a sua história, pessoal, artística, seja nesse ramo mais do lado artístico, realmente, eu que agradeço o convite. A Valdir Antunes é esse amigo de vocês, de maneira simples. Quase não sei dizer não para nada. Quando é meio convido para tocar uma gaita, cantar, se for pago, eu vou, se não for pago, eu também vou. E eu realmente, a música, eu agradeço muito esse câmbio musical que me deu esse conhecimento, essa amizade que eu tenho. Então, realmente, participei de vários grupos, até pela caminhada que eu tenho. E hoje é um resíduo na Medianeira, né? Professor de Matemática, professor de Gaita. E realmente, essas coisas eu sempre fiz com muito carinho. E ainda, a aula de Gaita, ainda continuo dando aula de Gaita hoje. E tocando o Paraná também. Fazendo o que gosta. Fazendo o que gosta. Se eu falar um pouquinho para você, eu cheguei em Medianeira em 88. Dia 1º de agosto de 88, eu vim ter o ônibus até a Medianeira. Mas já vim para trabalhar, já. Já tinha vindo antes, já vendo as propostas por aqui. E naquela época, o Leonardo, ontem, memória, né? Uma pessoa, sim, batalhador. E ele era o diretor do grupo musical do Reis do Sul. E, realmente, na época, lá em 88, estava o Senga inteiro. E as propostas para mim vir trabalhar aqui, tocar Gaita, tocar baile aqui com esse grupo, já acontecia um pouco antes. Até na pessoa dele, na pessoa do meu, também estimado, falecido, Rodalei Durão. Nós íamos tocar um baile aqui em São Helena, me lembro, como hoje. E eu tocava. Quando eu fazia faculdade lá em Juí, fazia Matemática lá, uma área pedagógica, né? Quando eu vim tocar um baile aqui em São Helena, com o grupo Os Balabaristas do Fandango, lá de Juí. Lá estava o Leonardo Zonta e o compadre Matemática. Foram lá assistir o baile. Foram lá me assistir também. E no final do baile, aí vêm algumas propostas. Por que que eu não vinha para a Média Neira para tocar no grupo que tinha aqui, do Reis do Sul? Eu deixei claro que, na verdade, eu só saía de lá onde eu morava, lá do Rio Grande do Sul, lá na região das Missões, depois que eu acabasse a minha faculdade lá em Juí. Quando eu acabar a faculdade, é uma coisa que há de ser pensada. Porque daí eu tenho uma formação pedagógica, como professor de Matemática e também professor de Gaita. E as coisas foram se alinhavando. Daí foi aonde eu vim para a Média Neira, em 88. Valdir, tu me contava há pouco que algumas pessoas, na verdade, mudaram o seu futuro. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Valdir Antunes, ainda quando criança, buscando a oportunidade de tocar gaita, buscando estudo. Vamos fazer uma homenagem para essas pessoas que você admira. E você contava para mim, pessoas que te valorizaram e que, claro, mudaram a tua realidade. É, na verdade, como eu falava para você antes, eu nasci e eu sou muito pobre. Mas sempre aproveitei, as mãos que me davam, porque sempre aproveitei, realmente, com muita honestidade, com muito carinho. Eu sempre abracei quando as pessoas me ofereciam alguma coisa. E pessoas que, realmente, eu nunca deixei de falar. Eu nunca deixei de visitar lá no Rio Grande do Sul. Se eu for para o Rio Grande do Sul, alguém pode também me encontrar lá na casa do Hugo Correia Peixoto. E da sua esposa, Helena Feijó dos Santos. Porque foi um casal que realmente me abraçaram, acreditaram na pessoa que eu era. E, dali, daquele casal, realmente eu tive uma formação musical. Porque o Hugo Peixoto tomou a iniciativa de pagar uma escola de música lá em Santo Anjo, no Rio Grande do Sul, para me fazer música. Depois dos bate-papo, que ele me procurou, em São Luiz Gonzaga, ele me ofereceu, ó, Valdir, você, daqui a pouco, quem tem alguma iniciação musical, mas você precisava de fazer aula de música. Porque o Hugo é uma pessoa formada em música, dos primos Peixoto. Na época, era o Hugo e o São Paulo Peixoto. Os primos Peixoto formavam o Hugo Peixoto e o São Paulo Peixoto. E eu falei para ele, né, de maneira muito simples e honesta, né, ele disse, não, e eu até queria, eu quero, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma escola de música. Como é que faz? E não tinha São Luiz escola de música, tinha em Santo Anjo. E a distância, para quem conhece ou para quem não conhece, é uns 70 quilômetros de São Luiz até Santo Anjo. Ele disse, não, eu vou te pagar escola de música em Santo Anjo. Então, eu fiquei motivado, mas credo, eu vou entrar num conservatório de música, né, porque para mim poder fazer dupla com o Hugo Peixoto, que ele é uma pessoa formada, eu tinha que também ter uma formação musical, tinha que ter uma formação. E eu aceitei, peguei aquela proposta, né, aquele presente com as duas mãos. E daí aconteceu que eu vi as escolas lá em Santo Anjo, na área musical. E daí eu terminei lá meus estudos de música e daí já comecei a fazer ensaio com o Hugo Peixoto do Buda Gaita. Até hoje a gente toca gaita, a gente tem muitas músicas arranjadas. O Hugo é uma pessoa que tem muitas músicas dele, tem ótimas criações musicais. E eu fui aquele parceiro do Hugo Sinten, parceiro mesmo, de lado a lado mesmo, né, tanto musicalmente como na vida pessoal. E a Helena Peixoto, a Esporto do Hugo, disse, pô, voltiu. E eu tinha parado de estudar uma época, morava no interior lá da Florinda, do tal de Rincão, do Bacião. O Bacião era um lugarejo, onde já está melhor, já tem água encanada, já tem luz elétrica. Mas na época que eu era lá, não tinha nada disso. Era uma coisa muito precária mesmo, né. E daí, eu fiz daí, e aí ele disse, mas volte você para eu estudar. Porque não volto a estudar. Eu sou eu até que eu quero. Mas eu faltava uma motivação, sabe. Porque quando tu pare a fazer alguma coisa, se tu não é motivado, você tem que um pouquinho, você não reinicie. Eu disse, mas eu quero. Ela disse assim, então primeiro o material de escola, quem vai te dar sou eu, certo. E ela era professora, diretora da escola lá de São Denezes. Então, eu aceitei também de estudar. Mas eu já era um rapazinho, já. Entre as crianças que estudavam na quinta série, eu me sobressaía da idade deles também. Mas enquanto aproveitei, fiz lá, fiz quatro anos de ginásio lá em São Denezes. Porque eu já morava em São Denezes daí. O Hugo me levou de São Denezes e me jogou lá em São Denezes. Para ficar até mais pronta a gente ensaiar. E eu comecei a estudar. Estudei lá daí. Acabei o primeiro grau, que hoje é o primeiro grau. E voltei a estudar em São Denezes. E eu pegava, então, carona de São Denezes para São Denezes, com outros colegas de aula, para mim, em São Denezes. E daí eu também acabei o segundo grau de São Denezes, lá no Cruzeiro do Sul, em São Denezes. Um colégio, assim, fantástico, de boas pessoas, de boas amizades. E daí, depois, eu disse, mas agora, lá, acabei o segundo grau. Tem que fazer o quê? Uma faculdade. Mas dinheiro também me faltava dinheiro. E a Helena disse, não, mas a gente vai pagar também para ti a faculdade. Eu disse, olha, o seguinte, você já tem me ajudado bastante. Então, na hora que eu começar a ganhar alguns trocados tocando o baile, deixa que eu vou pagar também a minha faculdade. Mas no início não tinha, então, em primeiros momentos, também me pagaram a faculdade. Daí, eu fui fazer faculdade lá em Juiz. Eu fazia faculdade de festa em Juiz, que formava profissões. Você dizia que aqui foi legal, lá em Juiz. Daí, eu já fui tocar com esse grupo que eu te falei antes, da Juiz. Mas, bom, abri esse fã, né, da Juiz. Grande amigo meu, o Walter, né, até visitei agora nessa minha sfera, visitei o Walter lá. Como ele sabe sobre o grupo, né, como é que se passou da nossa vida por lá. Eu voltei, daí comecei a tocar os baile com o Walter lá de Juiz, que era os palavras de Sofandano. Daí, com o dinheiro que entrava lá também, eu disse, olha, agora esse mês, desde que eu pago, aí entrou um dinheirinho aqui, disse que eu vou pagar a faculdade. Eu parava em pensão, eu tinha que fazer algumas compras, rateava alguns ranchos lá com colegas meu, que a gente cozinhava junto na pensão. Foi muito divertido, viu, que essa minha passagem realmente marcou muito pra mim. Mas, Valdir, é importante dizer que você não tinha a linhagem familiar com o seu Hugo Peixoto. O que abriu essa porta foi porque você tocava a gaita, e ele precisava de um parceiro. É porque eu tocava a gaita. E os primos Peixoto, Hugo Peixoto e Sinaloa Peixoto, eu assistia, quando eu era piazinha, tocando baile. Tocando baile. Tocava baile lá na Florida, e eu ia. Só que, na verdade, eu era tão guiar que eu nem entrava pro salão, eu ficava na janela, aquele janelão grande, e eu ficava escorado, olhando, né? Aquela barbaridade, e cara que educava o Hugo e o Sinaloa. Os filhos Peixoto marcaram uma história no Rio de Janeiro, muito legal, e nas missões também. E ficava lá admirando umas criadoras lá, como toca, né? Assistia lá. E foi, foi, né? Sabe como é que é o destino? Parece que vai ter canalizando. E daí eu fui pra São Luís com a minha mãe, né? Eu me criei com a minha mãe. Fui pra São Luís, e daí o Sinaloa parou de tocar. Aí o Peixoto descobriu que São Luís tinha um menino por lá, um guri, que tocava gaita, e tinha uma iniciação musical, né? E ele, curioso, ele queria voltar a tocar, o Hugo nunca quis parar de tocar. Então, ele foi por lá, e me encontrou em São Luís lá. Por endereço de amigos, por informações, me encontrou. Aí apareceu lá, no meu rancho lá, e eu vi minha mãe, apareceu lá o Peixoto. Pra me conhecer, conversar comigo, conversar com a minha mãe. E daí me fez a proposta, pra mim ir lá em Santa Inês, pra nós tocar umas gaitas, né? Fazer umas canturinhas por lá, sabe? E eu fui. Que idade você tinha nessa época? Naquela época ali, eu voltei, eu vim lá do Bastião, que hoje pertence a 16 de novembro, o município novo lá. Eu vim pra São Luís, eu tinha o quê? Eu acho que uns 15, 16 anos. Então, lá pro Hugo, já fui pra Santa Inês, lá eu já tinha o quê? Uns 17, 18 anos. Fui novo. Miúdo, como eu sempre fui. Cabelo, cumprido, lá para as costas. Porque o tempo tinha bastante, né? Tinha bastante. Daí, tá, daí eu... Eu aceiti umas propostas que o meu primeiro fez, como eu estava te falando antes. E daí, engrenei o Hugo. Mas ele me liberava pra tocá-lo nos bailes com outros grupos que eu já vinha tocando por lá. Que eu já vou comentar num outro bloco, talvez. Eu já tocava os bailes lá. E o Hugo não queria realmente me fazer um músico formado de gaita, mas também não queria me tirar logo daqueles grupos lá. Porque ele sabia que os grupos precisavam de mim pra tocar gaita e cantar os bailes por lá. Então, eu disse, não, eu vou preparando o moldeiro. Na hora que a gente estiver pronto, ensaiado, a gente solta o conjunto dos pinos peixotos, como aconteceu. Depois que eu me informei, a gente formou o grupo de novo. Os pinos peixotos. É ali o de gaita, é duplo de gaita, é o de um, né? E mais guitarra, baixo e bateria, né? Ele comprou uma aparelhagem novíssima da Giannini, bateria, tudo, contrabaixo, guitarra, tudo. E as gaitas a gente já tinha. E daí, na nossa, daí que precisava tocar bailes. Os pinos peixotos. E gaita, e gaita naquela região, toca um baila aí na fronteira, na demissão Borges, Itaquilo, Guaiana, nas missões meio por tudo. E assim foi a minha história musical com o Hugo Peixoto. Aí, pega essa pretona aqui, pra nós fazer uma brincadeira, eu quero aproveitar esse momento até que você se organiza aí, pra falar de alguns apoiadores do nosso programa, se nós estamos aqui porque temos empresas parceiras. Quero evidenciar aqui a Sicred, essa grande cooperativa de crédito, parceira valorizando a cultura gaúcha. Também, a Araceba, do meu amigo Ivonei. Araceba, a marca que é útil. É, disco picanheiro, fogareiros, e muitos outros produtos. E também, a MediSoldas, estruturas pré-moldadas. Pra quem quer uma cobertura, uma estrutura de qualidade, a MediSolda também pode te ajudar e é parceira do nosso programa. Meu amigo Valdir Antunes, vou deixar você escolher uma das tuas que tu gosta de tocar. Não sei se das tuas músicas, de alguém que você admira, fique à vontade e abra um pouco essa gaita e faz uma cantoria pra nós pro povo que tá lá em casa aguardando e conhecer um pouco do teu talento. É, aqui que na verdade a gente, eu sempre fui, né, meu gosto musical, obviamente, é a música gaúcha. Música gaúcha, música nativa, música de festival, também. Tem uma grande adoração também pela música Raiz Sertaneja. Dentro das letras, dentro dos arranjos, como você fala das músicas que eu gosto de tocar, além das minhas e além de algumas outras músicas, eu sempre pedi muito também um admirador fiel à música Bertuzzi. Adelário Bertuzzi, pra mim, realmente, né, que Deus o tenha, essa grande pessoa, esse grande mestre de gaita. Eu tive uma grande adoração por me encontrar com Adelário, muitas vezes, lá por Vacaria, Rolê da Vacaria, e, realmente, eu tenho uma admiração muito grande pela música Bertuzzi, principalmente do ato da Bertuzzi. Depois, no decorrer do bloco, a gente vai tocar alguma coisa de ele também. Mas eu, eu escrevi um shot, até, é novo, é verde, tá gravado já, Jeitão de Baile, que é um shot da minha mágica mesmo. Eu vou cantar, pode ser inteira mesmo? Pode ser inteira, porque tem vontade. Então, beleza, então, Jeitão de Baile, uma música minha, shot e bonito. Bolei a perna, gaiteiro, me toque agora, uma moda lá de fora que eu danci sapateiro. Sou destes magos, este toque meia grada, sou da leção desgonzada, meu velho chão, me se odeio. Sou destes magos, este toque meia grada, sou da leção desgonzada, meu velho chão, me se odeio. De alpagata e bombacha, remagada, meia galera, pra não arrastar no chão. E o chão que ganha vai comendo pelos cantos, tirando o povo dos bancos, empurrando o salão. Um trinta e oito, uma prateada na cintura, um pop e meio de pura, para enxáguar a garganta. Cachaça, vã e vã e vã do rincão, uma taceira e a paixão, de um missioneiro que canta. Cachaça, vã e vã e vã do rincão, uma taceira e a paixão, de um missioneiro que canta. De alpagata e bombacha, remagada, meia galera, pra não arrastar no chão. E o chão que ganha vai comendo pelos cantos, tirando o povo dos bancos, empurrando o salão. Jentão de baile, como estilo bem campeiro, seu galo do candeeiro, vai até de madrugada. E nesse malo, chego até tremer no chão, ao som de gai de violão, e uma garganta finada. E nesse malo, chego até tremer no chão, ao som de gai de violão, e uma garganta finada. De alpagata e bombacha, remagada, meia galera, pra não arrastar no chão. E o chão que ganha vai comendo pelos cantos, tirando o povo dos bancos, empurrando o salão. Lindo, barbaridade! Pra quem gosta da música garruxa, eu sempre falo que além do toque, que é encantador, da gaieta, do violão, tem uma história, né? Não é qualquer letra, tem um assunto. sempre, na verdade, conta um pouco da vivência do gaúcho. E isso serve também pra inspirar, né? Pra escrever as letras. Como é que é? Tu sabe uma coisa que, como você fala hoje, na música gaúcho, quando fala no Rio Grande, a gente se refere muito ao Rio Grande em algumas letras, né? Porque de lá que saem as grandes letras, né? Existe um campo muito grande de você escrever alguma coisa. Porque, como você fala ainda em missões, a história das missões, ela é vasta. E não quer dizer o quê, então ter assim um argumento, ter um espaço muito grande pra você escrever a letra. Que fala as missões, que fala do Rio Grande, que fala do campo, que fala aquela ali do dia a dia das pessoas. Então, realmente, o campo pra escrever é muito grande. Não falta assunto. Viemos do Rio Grande pro Paraná, mas ainda tem assunto por lá. Vamos falar dos grupos e amigos que você participou, tocando, viajando junto. São músicos com nome já, assim, bem consolidado, que são teus amigos. Vamos falar um pouquinho aonde andou Valdir Antunes tocando o gato pelos galipão. É a minha caminhada, que foi bastante grande. Eu espero que dava um pouquinho. não esqueço de citar algumas pessoas também que marcaram na minha vida nessa carreira de artista. Na verdade, quando eu fui pra São Luís Monsaico, lá no parceiro, naquele meu reduto lá, nós tínhamos um pequeno grupinho lá já. Fazer a paita lá, eu, o meu irmão, mais um outro companheiro lá. Eu tocava violão naquela época. Tocava violão. Quando eu falo em violão, me vem logo na mente também um grande valor que a gente perdeu com a Covid, que foi Albinos Medeiros. Albinos Medeiros, que eu morava em Santa Rosa. Tocava com o cenário de Santa Rosa, um grande gaiteiro, letrista. A gente teve uma grande perca com o Albinos Morrendo. E eu tocado violão com o Albinos Medeiros e o Cisnandre, que era um gaiteirão lá do tabuleiro. Gente, boa demais. E eles iam lá em casa pedir para a mãe, para mim, ir tocar com eles. E eu tocado violão. E a mãe dizia assim, ó, eu vou deixar o bolinho com vocês, mas vocês me entraram e eu der volto aqui. Minha mãe não mandava assim, ela não mandava recado para ninguém. Ela disse que, na lata. Você gostava do quê? Ela gostava. Você não gostava agora? Não agradei, dona. Não, foi na tua casa e pronto. E lá eu ia com violão. A gente cortava aquela serra grande, a gente ia cavalo, ia de carroça. E aqueles bairros que você, com certeza, nem presenciou ou sabe muita história, quando entrava o sol, começava o bairro. O chão batido. Entrava o sol, o bairro e o bairro começava. Era nas casas ou era nos galpões? Principalmente nas casas. Daqui a pouco a gente tirava uma repartição, uma parede e abria uma sala. E até acontecia os bairros. Eram bairros bem familiares. Começava o bairro quando entrava o sol. E até a meia-noite, daí o pessoal jogava uma água para baixar um pouco a poeira. E daí vinha um café, até um bolo frio, algumas coisas assim, parecidas, né? Bursilha, sardão, essas coisas. Aí eu se alimentava e de novo começava o bairro. E daí tu sabe que hora que ia acabar quando o sol vinha saindo. Quando o sol começava a entrar pelas freças daquela casa, aí o bairro parava. Daí o pessoal saía, uns vinha a cavalo no bairro, uns vinha de carroça, uns vinha a pé que ia morar mais próximo. Então, eu comecei tocando o baile mesmo. Eu fui com Albino Medeiros e o Cisnão, eu era violeiro, violão. Aí depois, quando eu fui para a cidade, eu passei bem de uma dúvida de garta que era muito engraçada. Eram os irmãos canhotos. O João e o Pedro canhotos. E eles tocavam os dois canhotos mesmo. Depois daquilo, eu só vi um gaieteiro canhoto que ele tocava com o Chiquito, borboneio, né? O canhoto, o mestre de garta que ele passa. Mas lá em São Luís tinha os irmãos canhotos, o Pedro e o João canhoto. E eu toquei com ele. Eu já toquei a guitarra. Já estava mais modernizado para guitarra, né? Guitarra, cabelo comprido, aquela calça, tal de pantalona. Tocando o baile lá de guitarra. Aí toquei um pouco com eles lá. Daí eu vi que eu tinha que daqui um pouquinho para tirar mais para a garta. Eu tinha uma iniciação de garta também, né? Já vim de casa um pouco. Daí fui tocar com os carreteiros. Não, os filhos das missões. Walter Batista, que hoje tem em São Paulo, que tem em grupo lá, e o Maldir Soares, que é de São Luís. Filho das missões. Toquei baile com eles, já era gaieteiro, daí ali. Saí dali, daí fui tocar com os carreteiros da fronteira. João Maria e a Romina, que era um casal de irmãos que cantavam muito bem. Justino, era um grande guitarrero, que era irmão deles também. A Mauri era um baterista, também muito bom, que era irmão deles. Era uma família. Eu entrei de gaiete, tocando junto. Toquei um baile com eles também, daí o Edson Amaral, em memória, o Edson Amaral era irmão da mulher do Alvino Medeiros. O Edson Amaral formou o grupo Os Homens de Branco, de São Luís de Gonzaga. O Edson Amaral era uma pessoa que era conhecedor, como cantor, escrevia alguma letra, radialista, original dos bons. E aí comecei a tocar os baile com os Os Homens de Branco. Só eu de gaita. Gaita individual. Gaita e gaita. Gaita, baixo, guitarra e bateria. E mais o Edson cantando. E daí, ali naquela época, só para mim pegar esse gancho aqui, quando o carro trabalha com os Os Homens de Branco, o Pedro Hortassa pegava os fos e nós tocavamos o baile. Mas quem acompanhava o Pedro Hortassa era eu, de gaita, porque eu tocava violão e o Dedé Cunha. Uma pessoa fantástica, a de São Bós também, que já é morto. E eu, aí deu um show para o Pedro Hortassa. Uma vez que eu tremi um pouco a perna assim, no meio daquela galera tão grande em Santa Maria, num centro lá da faculdade, foi um dão show para o Pedro Hortassa. E eu, o Dedé Cunha, Pedro Hortassa. Aí, quando eu vejo numa mesa lá, Luiz Carlos Borges sentado numa mesa assistindo nós. Eu disse, minha nossa, olha bem, quem está aqui nesse meio hoje? Luiz Carlos Borges. meu grande amigo, foi uma grande perca para nós, missioneiros, ou para o Brasil, melhor. O músico mais completo que eu conheci na minha vida foi o Descartes Borges. Por quê? Grande mestre de gaita. Tocava muito violão, cantava, letrista, conhecedor da música. Para mim, foi o cara mais completo que tinha musicalmente foi o Descartes Borges. Aí, acabou nosso chão, fomos para a mesa dele lá. E lá, daí, quando eu vi que estava música musicalmente, eu sei que era fã da música argentina, eu sapequei o quilômetro 11 lá, sabe? O Centro Cultural de Estudantes de Santa Maria. Ficamos lá, sabia. E a gente até agradou o chão, o Pedro Hortassa, que sempre cantou bem, e eu, o Dedé Cunha, e eu, o Dedé Cunha, e o Dedé Cunha, e o Dedé Cunha, e o Dedé Cunha, e o Dedé Cunha, com os homens de branco. Depois, daí, dos homens de branco, que daí, veio essas propostas, que eu te falei antes, do Hugo Peixoto, para me dar uma vida musical mais completa, confirmar a minha carreira artística como gaitê, e daí, que começou ali, daí, as empengas, com o Hugo Peixoto, de baile, de baile. Eu fiquei nove anos lá no Hugo Peixoto tocando, eu só parei de tocar a cuca e disse, Laura Valdir, você está pronto, você tem uma formação musical, você tem uma formação pedagógica. Eu, agora, já cansei, plantador, muitos compromissos, eu cansei de tocar baile, só que você está pronto, agora você fica livre. Mas o Hugo jamais imaginou, porque está com um pouquinho, só ficar sem livre, porque eu tinha uma proposta para vir para o Rio de Janeiro, né? Então, nós estávamos até hoje tocando. Eu lembro de uma situação que nós viajamos, lembra? Estivemos na casa, daí você falou assim, ó, vou tocar um pouquinho de gaita aí, eu e o Peixoto, aí, estavam ensaiando, estavam ensaiando, se ameaçaram, quando vocês começaram a tocar, acho que tocaram as três horas separadas, porque nós fomos até dormir e vocês continuaram brincando, claro. É, a gente, na verdade, nunca parou de tocar. Quando eu vou lá, a gente nunca para antes da uma, duas da manhã. E depois que nós paramos de tocar, ainda a gente, aí fica ao redor de uma mesa fazendo um lanche, como nós temos esse lanche aqui, é, e conversando. Então, a gente, às vezes, ia até madrugada conversando, sabe, né? Eu lembro de uma fraseia que essas coisas, acontecem muitas coisas lá dentro da gente. E eu tocando com o Hugo, tocando com o Hugo, tocando com o Hugo. Lá um dia apareceu com o pessoal da Friso, lá de Jaguari. Que tinha um grupo lá, como é que é o grupo deles lá, o Hugo. Mateadores? Ah, os mateadores. Os mateadores. Os mateadores. Sim. Eles foram lá no Hugo. Diz, Hugo, por acaso, você não nos libera, o Valdir, para tocar com nós? É engraçada essa história, né? Eles queriam comprar o pássaro no Valdir do Hugo, né? O Hugo disse, olha, por enquanto, de maneira muito educada, uma pessoa educada demais, olha, por enquanto, o Valdir ainda não vou liberar. Não está bem pronto. Ele inventou uma conversa ali, né? Eu não vou liberar você. Não me leve a mal, mas não vou liberar. Se o Hugo tivesse liberado, eu, os mateadores, eu estava lá para o Rio Grande do Sul ainda. Eu não tinha vindo para o Paraná conhecer esse povo fantástico, mediano, grandes amigos que eu tenho aqui, sabe? Eu vou contar um pouquinho depois, né? No decorrer, da minha mudança quando chegou aqui em Medianeto. Tá? Daí eu fiquei, o Hugo não, me liberou a todos. Não libera? Não. Por enquanto, não vou liberar eles, não. Tem uma história parecida, a minha, e do Estevão Guedes, que hoje está com o Serrãs. O Edson tinha ido atrás já do Estevão, antes quando tocava com o Nenê Guedes, que é o pai do Estevão. O Nenê Guedes é o irmão do Jorge Guedes. Pedi o Estevão também para eles. Eu estou contando uma história um pouco dos meus colegas, porque na verdade é uma coisa que a gente deve ilustrar. E daí o Nenê disse, não. O Nenê era cego na família. Não. Por enquanto, ele não sai tocar com ninguém. Quero aproveitar mais um pouquinho, Valdir. Depois eu tenho uma pergunta para falar um pouco da tua patroa. mas antes quero que valorizar a parceria de Aconfós Contabilidade, nosso amigo Loli, grande parceiro, acompanhando sempre o nosso trabalho. Também, Bogo Bem Viver, materiais para construção, para você que vai construir, reformar, quer qualidade, economia. E também, CAPC Corretora de Seguros, sempre atendendo o homem do campo, dando aquela proteção para a lavoura. Nosso amigo Maurício, também da CAPC Corretora de Seguros. Meu amigo Valdir Antunes, do lado de um grande homem, uma grande mulher. Vamos falar da tua esposa também, cantora, parceira tua. Quando você veio do Rio Grande, já veio casado? Já vim casado. Vamos falar um pouquinho da esposa. A classe, na verdade, eu encontrei ela, juntamente com a família dela, com o Guilherme, que é o irmão dela, que você chegou a conhecer também, que nós fomos estais lá, em festival. e eles cantavam muito em festival de interpretação. Em muitos primeiros lugares, em que eles ganhavam na interpretação. E eu conheci eles em festival cantando. E depois a gente se encontrou lá em Juiz, na faculdade, que ela também tem uma formação pedagógica em português, letras, né? E a gente se encontrou por lá. E o Mamoula aí foi, foi indo, né? Foi se aguentando. Professores, professores, né? Tá, tá, vai, 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 né? E a classe, ela é natural lá da Rondinha. A Rondinha pertencia a Caipatéas. Hoje pertence a Mato Queimado, que você também conhece, o nosso Matelar. Então, daí, de família lá da Rondinha, né? A família, a família tem um coral quando se encontra. Os casamentos lá, os irmãos, o sobrinho, o pessoal lá, quem canta é o coral da família. Tem até o maestro e tudo da família, né? Então, a família se formam 11 irmãos. E quem não canta é o mais velho só, que é o Danilo, que mora na Rondinha ainda. Os demais todos cantam, né? Então, o encanto postal é muito bem, né? E a Tassi daí conheci lá, depois a gente casou, morou um ano e pouco lá na Rondinha, trabalhando. E daí, viram para o Praná já, casado já. Até hoje, a Lina, então, você, mas tuas filhas nasceram no Rio? Não, minhas filhas nasceram aqui em Medianeira já. Nasceram no hospital maternidade, né? A Camila e a Betel, né? Nasceram aqui. E a gente formou família aqui daí, né? E a classe, até, se eu posso falar um pouquinho, né? Pode, pode ir lá. Então, nesse DVD aqui, que foi o lançamento do meu segundo trabalho, que está aqui com o Kiko, aqui nas mãos do Kiko, né? Foi gravar o DVD do CTG aqui. E eu tenho convidados aqui nesse DVD. De anos a Loura, grandes colegas, né? E daí, tanto desses dois trabalhos aqui, que eu tenho, desse ciclo segundo, o primeiro está com o Kiko lá, com as minhas de São Miguel, por lá, no cinema de São Miguel, a classe tem me ajudado em alguns refrões de cantoria, algumas músicas completas, eu dei um disco também, né? Para me ajudar, aproveitando esse potencial que ela tem de voz, né? Então, também está aqui. A gente se encontra, se encontra, ela vai rodar também, de amigos aqui, dentro das quais a gente fica tanto como as coisas também. Vou te pedir um favor agora, para tu pegar de novo essa gaita aqui, ó. Você sabe que eu gosto muito de tocar o meu programa, as suas músicas. Eu tenho programa de rádio também e o Valdir, de vez em quando, o Matiando, entra em contato. E eu vou te pedir uma música, porque o pessoal pede por demais, que é Velho Chibeiro, uma das tuas marcas, que faz um sucesso por demais, o pessoal gosta muito. E fala um pouquinho, como é que surgiu essa letra do Velho Chibeiro? Hoje tem cantado nos pandangos afora essa linda música. O Velho Chibeiro, na verdade, foi uma letra que eu escrevi para um festival que aconteceu em Foz, que acontece em Foz, lá do Folha de Chão, que é o Banco das Águas. e daí, e esse Velho Chibeiro, eu escrevi lá uma letra, lá na beira do rio, foi lá nos fundões, lá de Itaipolândia, e até, eu não vim no temporal, naquele festival lá, foi lindo, teve essa, e eu, e eu escrevi essa letra, baseada em algumas histórias, porque eu sou lá de Santos e Mozaia, e Santos e Mozaia, queira ou não queira, é cidade e posteira, é difícil com a Argentina, né? Santos e Mozaia, de Porto Xavier, ali para a região São Nicolau, e foi em regiões que eu sempre estava ali, e eu ouvia muitas histórias, até, do saudoso, que lá do João Durão, que era o pai do Bandoalê Durão, pai do Roque, do Paulo, da família Durão, é muita gente espalhada, e eu ouvia essa história de chimpiada lá, das chimpiadas que levavam alguma coisa, vendendo a Argentina e traziam algumas coisas, o chiveiro é quem faz o contrabando, que vive de levar produtos, trazer, para quem não conhece, era uma troca, uma troca, vendia para a Argentina lá e vinha, mas fazia, eles faziam, o chalã, sabe? Não era nada de barco, era uma chalaninha mesmo, que eu conversava com o Rio, vendia algumas coisas lá, e na volta trazia algumas coisas, produtos, produtos para alimento, da família, e eu ouvindo essas histórias, eu pensei, eu escrevi uma música, velho chimpiado, eu achei assim, um tema muito bom, gravei, eu tive muita sorte, essa música é muito bem tocada, bem tocada, bem tocada, aqui nós temos uma parceria, aqui nós temos um grupo de ativistas, costa oeste, também é nosso, o Teco, o Trento, o pessoal lá, e quase todo do Vinho, o Rodrigo, lá do Durão, o Pedro, o Rodrigo, o Leonardo, é isso, Leandro, Nércio, são fãs do músculo, o Joel, nosso fã, colega também, e Velho Chibera, então, para mim, realmente foi um músico, marcou, muito lindado, tem um refrão, que seria cantar lindu, mas eu estou sozinho, não vou cantar sozinho mesmo, então, Velho Chibera, eu chamo a velha, Não tem parada, segue a estrada, e lá se vai, é o chiveiro, canoeiro do ar, precisa de sorte, longe da morte, para voltar, corre no perigo, e o seu amigo, é uma vida a sonhar, quero que olhe agora, a quem precisa, ganhando o pão, a riscando, a rir, sem ter os salários, para contar, dá-lhe com muito respeito, amigo, gostei do chileiro, pescando, odiei, mulher e filhos, pra sustentar, Caminho certo, longe é perto, pra quem tem fé, pra sobreviver, o seu tempo é correr, trilhando a pé, trabalho é duro, não tem seguro, se acaso morrer, camo, arrechada, banho, barbelada, e sabão, pra vender, quero que olhe agora, a quem precisa, ganhando o pão, descando a vida, sem ter os salários, para contar, com muito respeito, amigo, gostei do chileiro, pescando, onde tem, mulher e filhos, pra sustentar, O areia é um dia, e a gendarmeria, na perseguição, que a moa pesada, no meio da água, lá vai o peão, é o filho que chama, é a mãe que reclama, fazendo oração, e o pai quando chega, tacar a tristeza, no rancho, deixando, quero que olhe agora, a quem precisa, ganhando o pão, descando a vida, temer os salários, para contar, com muito respeito, com muito respeito, o chileiro, mas quero um bom dia inteiro, mulher e filhos, pra sustentar. show de bola, ainda demais, velho chileiro, como é que é, quando vocês fazem a música, coloca a melodia e tal, tem ideia de que ela vai ser bem tocada, fica na expectativa, como é que é? eu tenho uma certa maneira, eu já escrevo a música com melodia, até por causa da parte métrica da letra, eu já escrevo, é com melodia, e nessa música aqui, tu sabe uma coisa, que eu tinha certeza, que essa música, ia entrar bem, na nossa região, que a gente tem uma região de gaúchos aqui, e a gente tem muitas pessoas, que gostam da música, e eu sabia que essa música, ia pegar muito bem, e graças a Deus, a música toca muito no rádio, que eu toque a você, minha música até, eu sou muito grato por isso, você divulga muito bem o meu trabalho, e eu agradeço muito, São Miguel do Iguaçu, divulga a minha música, Foz do Iguaçu, divulga a minha música, lá em São Luís e Monzaga, essa música está tocando bastante, e eu realmente sou grato, das pessoas que me ajudam, a divulgar o meu trabalho. Tem uma outra, Valdir, essa é só um pedacinho, daquela que o pessoal toma uns goles compridos, e depois pega três dias de atestado, essa aí é, não é muito tempo que tu lançou ela, Vestância no Povoado, tu sabe uma coisa, que essa música veio muito bem, e eu vou cantar só quatro versos, mas eu vou cantar dois versos, o primeiro e o último verso, é um contrapasso, e o contrapasso está muito pobre hoje, no nosso meio musical, contrapasso, sai muito pouco o contrapasso, e é uma música bonita, se for pressão um pouquinho, ela vira uma marcha, mas eu vou fazer a bicha, bem contrapasso mesmo, Vestância no Povoado, E bota nove chapéu quebrado na testa, fui numa festa lá pras bandas no Povoado, tinha político rematando o leilão, e o veiteiro era dos bons, num contrapasso soltado, Tinha político rematando o leilão, e o veiteiro era dos bons, num contrapasso soltado, É nessas festas que sei como é carne morna, cerveja morna só pra ver o resultado, No outro dia, No outro dia, o índio cebado é doente, Tomando um chazinho quente, Com três dias de atestado, No outro dia, o índio cebado é doente, Tomando um chazinho quente, Com três dias de atestado, Tem amada, É divertido quando chega a tardezinha Língua travada, falam tudo por metade É nessas horas que se põe a sua paixão Bate forte no maldão e cerveja vem à vontade É nessas horas que se põe a sua paixão Bate forte no maldão e cerveja vem à vontade É nessas festas que se põe carne morna Cerveja morna só pra ver o resultado No outro dia eu índio a separelo Entre tomando um chazinho quente Com pedia que eu testar No outro dia eu índio a separelo Entre tomando um chazinho quente Com três dias amestrados É a realidade dos bairros Tem bastante por aí, né? Tem, tem. Mais um recadinho, Casa de Carnes, salores do sítio Carne assada e preparada por mão de mestre Aquela costela que pinga na brasa pra vocês É Casa de Carnes, salores do sítio Quero mandar um alô também Em nome da Geopro Topografia Em nome do Wagner Serviços topográficos de qualidade O pessoal mede por demais As propriedades, as estâncias Tudo via satélite O pessoal conhece demais Geopro Topografia Mas alguém, tu lembra do Rio Grande? Ou dê um alô pra todo mundo dos parceiros? Aí nós íamos pra mede a ver É, lá do Rio Grande, na verdade, também Naqueles festivais, né? Que até eu tinha esquecido de falar Nos blocos anteriores aí Que os festivais lá Eu passei muito em festival De interpretação na época Com Jorge Guedes O cura, né? O querido hoje Jorge Guedes Tem hoje a família Guedes, né? Uma família que eu sempre recomendo Daqui um pouquinho É o grupo melhor pra show hoje É a família Guedes E tá tudo em casa, né? É instrumental Cantoria Anaí cantar muito O cara aí é um monte de feudão O Andercito Tocando muito a gaita E o próprio cacique, né? Que é o nosso Jorge Guedes É um grande cantor E na época Laysson e Gonzaga Nós participávamos de valer E o Jorge Guedes Participava E a gente ia, né? Ele cantando música O Cureiro, o César Passarinha Nós ganhávamos esse festival Não tinha como não ganhar Porque o vozerão dele era uma, né? E também cantávamos O João de Amel Da minha Voz dos Rurais, né? Os vozerões, sabe? E a gente ganhava Muitos festivais Em interpretação Juntamente com Jorge Guedes Também tinha lá o Santo Medina Que hoje tem em São Paulo também Que era a detrista Que participava do nosso grupo Amorim Beltrán de Castro Hoje tem em Porto Alegre Que é um grande detrista Naquela réplica Aí misturada O El Guarani O Pedro Hortaça O Senaí de Maicá Então tinha Esse Amorim Beltrán de Castro Um grande amigo meu Detrista E a gente fez umas viagens Tinha uma mostra Da arte missionária de São Luís Que a gente saía em outros países Visitando o Paraguai Visitando a Argentina Uruguai E daí Olhem bem Quem viajava Com esse povo lá O Alguém Beltrán de Castro O Jorge Guedes O Jaime Quintana Brau Luís Carlos Borges Pedro Hortaça Era a gente Era aquela nata das missões Que divulgava a música missionária Então mostra a missionária E os paraguaios também iam para lá Quando acontecia a mostra A argentina também iam lá Porque a gente tem uma riqueza imensa Na cultura Na arte musical Na pintura E tudo Então a gente fazia Essas viagens Passei aqui em Mediania Nem sabia Nem por pensamento Eu podia dizer Mas um dia Eu vou virar Na cidade E aconteceu Eu ia vir para cá Quando o Valdir Veio para o CPG Sentinela dos Pampas Quando veio para cá Se colocava Para as invernadas Fazia show Nesse tempo Que eu conheci você Eu era ainda piazão Dançando na invernada E eu lembro que o pai Chegou em casa Tem eu e o Neociro Meu irmão mais velho Ele me falou assim Viu, gurizada Vocês vão dançar no CPG Ele não pediu Se nós queríamos dançar no CPG Vocês vão dançar no CPG Porque Lá tem bastante prende E está faltando pião E eu falei Que eu tenho dois guris em casa Não sei se ajeito Que eu vou comprar as piu E vocês vão dançar O convite não teve Teve assim A imposição Vocês vão dançar E foi muito bom Depois que eu entrei Nunca mais me afastei Do tradicionalismo gaúcho Até para a gente Criar um caráter A educação E que iniciativa Que é do seu pai O pai era churrasqueiro Do CPG Sentinel Ele laçava carne E daí ele Nessa época Então Falando com nós Falou Está vindo um gaiteiro de fora Ele comentou com nós E tal E ele sempre fala Que ajudou a descarregar A tua mudança Eu já ia falar Nisso aí Como é que é Essa história Porque eu não estava presente O seu Civa É uma pessoa Que marcou muito Para mim Eu tenho um grande carinho Por ele Até lembro Nós temos uma surpresa No seu Civa No aniversário No aniversário dele E o seu Civa Foi a pessoa Que ajudou a descarregar Minha mudança Quando chegou Em Medianeira Que era o seu Civa E o Leonardo Zonda Porque eu vim na frente De hoje Porque eu tinha que trabalhar Eu tinha compromisso Começava a trabalhar Dia 1º de agosto De 88 Porque eu vim de hoje Na frente E a mudança Vem depois Da caminhão Meu cunhado E o Leonardo Veio depois Juntamente com a esposa Que eu nasci E mais um outro Com o primeiro deles E vieram Com a mudança Não mudamos Como é que eu digo Algumas coisas Mas era aquilo Que eu tinha Daí Queixo de descarregar A mudança Foi o seu Civa Então eu nunca esqueço Como te falei Eu nunca esqueço De pessoas Que me ajudaram Nos momentos Que mais precisa Então o seu Civa A minha nossa O carinho Do que eu não poder Que Deus teve De saúde Para eles sempre E o Leonardo Os outros Foram pessoas Que me parcaram Muito para mim Aqui na minha igreja Na época Ele tinha Valdir Hermes Um pai Uma pessoa Que foi Civa Também Um pouco cedo Matinete Eu vou da leitura Uma boa Civa Então essas pessoas Que me recepcionaram Aqui Família Civa Depois Eu fui ganhando espaço Fui ganhando espaço Comecei a tocar Vale para aí E tal A aula de matemática E tal Para aqui Vale para cá E daí Eu como De grandes amigas Que eu tive aqui O Arthur Marasco Foi a pessoa Que realmente E o seu décimo Vinte E as pessoas Que me encaixaram No primeiro emprego Aqui No município Eu sou de matemática O Adolfo Na época Era o prefeito E a Crici Que era A Crici Era a secretária De educação E disse Que nós queríamos Trabalhar Esse rapaz Foi contratado logo Porque eram pessoas Acorrentes na cidade Seu décimo Vinte E você estava preparado Formado Tinha Estava preparado Eu estava pronto Eu só vim para cá Já formado Então foi uma pessoa Que bacana muito Para mim aqui Aí depois Me envolvi aqui Muitas vezes Com os irmãos Masol É uma família Que eu tenho um carinho Muito grande Por eles Já estou trabalhando Na escola Já faz anos Essa gaita Que é essa relíquia Que é a história É uma história Muito grande É uma história Que eu levaria Mais uma senhora Para te contar Os acontecimentos Dessa gaita Eu ganhei Eu ganhei Ganhei de porcento Da gaita Eu ganhei Talvez por merecer Ninguém Dá um instrumento Uma relíquia Não é um valor Não é um valor Mas é uma relíquia E o Daniel E o Daniel Pinto Aqui da Matelândia Que é do seu saúde Pai do alvo Pinto Um grande gaitê Foi meus alunos E o Daniel Sando Felip Me presentearam Esse instrumento Aqui nesse CD Aqui eu tenho Uma homenagem Para eles Então realmente A família Masol É um presente Tocamos uns bar Na época Com os irmãos Masol Tocamos um palhão Com o Reis Sul Uma época E voltamos de novo E hoje nós estamos De novo Firme no pedaço Do Reis do Sul Tu me contou uma história Que tu chegou No dia que eles se deram Essa gaita Estava no palco Mas você não sabia Que era um presente Para você Como é que foi Diz que tinha até Um jogo de luz Em cima da gaita Uma coisa Que eu fui É para aquele recital De eles Que aconteceu Nos sete dias Que fizemos pampas Eu fui convidar Para ele fazer Uma apresentação final Eu já estava Ajeitado Já algumas coisas Eu Lava aqui Você aceita De você fazer Duas músicas Para encerrar O nosso Recital Na escola Que acontece Todos os anos O recital Eu disse Claro que sim E eu tinha Um super 6 Vermelho Um super 6 Na toda esquina E lá Baião E a classe Com o CPG E o recital Não está Foi acontecendo E no palco No palco Lá no meio Eles usaram Outro palco Aqui em cima O que está ali As mesas ali Como o recital Que é o espaço maior E aquele palco Lá Essa gaita Aqui Em cima De uma cadeia De um pelecão E aqui Luz ela Eu cheguei Assim As expectativas Que gaita Eu pensei É um Mais como Decorativo Um instrumento Decorando Que é um recital Que é tudo a ver E as luzes Focando no lagarto Que brilhava Sabe Eu olhei As expectativas Que gaita línica Lá E ela sabia Eu sabia Daí Me chamaram Para a apresentação Final Da Matalianse De me apresentar Me botaram Um bandinho No centro Do salão Da pista De dança Para me assistir Algumas coisas Que passaram No telão Ai Obrigada Na época A Camila Estava Estudando em Porto Alegre A Camila Dando depoimento Sobre Tudo preparado Eu pensei Mas será que Minha computação Vai aguentar Hoje Se aguentar É forte Lá O Hugo Lá Da Helena Meus cunhados Lá do Rio Grande Pessoas Documentando A minha pessoa Minha homenagem Pessoas daqui Também foram entrevistadas E eu assistindo Que o telão E o coração Para se sair A minha boca E voltar E nós Fica por aí Olha aqui Quando acabou A apresentação Diz Agora o senhor Chamou o Poderão Túlio Para fazer a sua Apresentação E eu Peguei Minha caixa Vermelha E subi Quando eu subi O segundo degrau Eu vi que alguém Bateu nas costas O Felipe E o Adesão Diz Você vai tocar Com essa caixa Aqui Essa caixa é tua Eu estava assim Com um Eu estava Naquele momento De tanta emoção E eu Não ouvi O que eles falaram Se a caixa era minha Eu só ouvi Que eu ia me tocar Nessa caixa aqui E me tiraram A outra caixa Me tiraram A caixa E me deixaram aqui Daí eu fui no palco Agradecendo O espaço Que eles tinham me dado Me tocar Fazia esse caixa Na torre de tal Daí o Daniel Eu disse Eu acho que tu não entendeu Essa caixa é um presente teu O Daniel Aí que eu quase morri Como é que toca daí? Gente Como é que toca daí? Minha nossa Aí toquei duas músicas Nem sei como é que saiu Eu estava muito emocionado Realmente não era para menos Mas aquele momento Então foi Foi maravilhoso demais Então realmente A gente tem Coisas bonitas Aqui da gente Não vou dizer Que a vida da gente É só maravilha Mas eu acho Que as coisas Menos boas Também fazem parte Da vida da gente E essas coisas Vêm Para dar uma Dissersa maior Não são Só as coisas boas Que tinham disser São as coisas Ruinamente Que tinham disser Então foi essa passagem Esse presentão aqui Que eu ganhei Eu quero que tu Evidencie um pouquinho mais Raiz do Sul Porque quando fala Valdir Antunes A gente já lembra Do grupo Raiz do Sul Tocou muito fandom Fez vocês parar um tempo Eu lembro que vocês Agora nós vamos tocar mais Fazer aquilo que nós gostamos Mais por perto Mas está criando Um corpo de novo Que vocês não estão mais Ficando em casa Vamos falar Vamos mandar um abraço Para o Nadir Para o Ivo Para a equipe Para o Ricardo Enfim todos desenvolvidos E temos aqui Também que mandar Um abraço Para o nosso amigo Pablo Zonta Na verdade Quando eu falo Em grupo Raiz do Sul Quem dirigia O grupo na época O começo Que eu vim para cá Era o Leonardo Zonta Era uma pessoa batalhadora Trabalhadora Ela incentivava Se tu imaginar Essa região oesta Pegando o Cascavel Para cá Bando do Mato Grosso Eu não sei Se ficou um lugar Que nós não tocamos O Leonardo colocava nós Ah não tinha palco Vamos fazer o palco Ele deixou Vamos fazer o palco Então está lá Em cima de uma cancha E o nosso gaita Era eu de gaita O Nadir de guitarra Nadir de vacina E o Ivo Meu compadre Ivo De contrabaixo E o baterista E o pavo Nós era quatro Só quatro E a gente ainda ajudava A montar a prendagem Carregava aquelas potências Madrugadas Que chegavam A marcar os dedos Frio Gelo Gelado Que para quando Em Campo Morão Tocamos muito Então nós era quatro Naquela época E tocando baile Baile, 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 baile Nós tocavamos Sexta-feira Jantar dançantes Nos sábados Tocavamos baile E domingo Era mata e baile Acontecia Aqueles costelões Das comunidades aqui E depois Começava o mata e baile E era o Rio do Rio do Sul Tocando Então daí Tocamos, tocamos Tocamos doze anos Tocamos doze anos Tem que mais algumas Algumas pessoas Para nos auxiliar Até ontem Conversavam Lá com o Bidu Andou cantando Os baile com nós Uma pessoa Entregada O Bidu Um amigo O nosso parceiro da rádio Patrocinador Bidu Materiais e Constituição Ele disse Um dia Vem cá Eu fui lá provar uma gaita minha Eu moro lá em Florença Eu fui lá provar uma gaita minha Então aí Passou doze anos Daí Porque nós acabamos Comprando daí Aparelhagem Ores do Zon Montando Nossa sociedade E eu O Ivo O Ivo Nadir E o Sérgio O Sérgio Aqui do Belo Horizonte Uma pessoa fantástica Ele disse Não, eu sou parceiro Para ajudar a comprar Compramos Tocamos lá Um parque Odissegurizada Vamos vender Essa parque Daqui a um pouquinho Isso aqui vai começar Enferrujar Ônibus Tem que tocar pneu E eu sabia Essas despesas Como era Porque eu tocava Com as pessoas Que eu acompanhava Os investimentos Vamos vender Vamos Vendemos Tudo picado Um pouco O São Terezinha O ônibus Que vai ter Em Polônia Acetornou Escobar Cadê o ônibus Vendemos tudo E daí Eu fui tocar Os bailes Com os chá Com os Lá de fazer O assunto O assunto O saudoso Rui Rui Tiagão Era eu O Tiagão Rui E o Nego Delival O Nego Delival É uma pessoa Fantástica Amigo da gente Coração maior que ele Hoje As fazes uma dupla O Nego Delival E o Nego Delera Uma dupla fantástica De amigos Instrumentistas Tocamos o bailar Com o chá Com o ano Pois paramos Daí eu vim Tocar os bailes No pão Passou De São Miguel Com o João E o Bandeu O pai do Aní O pai do Fernando Tomou vários bailes Com eles O João tocava Para ser terceiridade O bairro dos robôs Tocava Era ele Mais uns dois Três lá E o Pedrão Ajudava a tocar bailes Mas quando era bailes CTG Para ir para o Oeste Era eu E o Decai O Manico Baixaste Era um grande Amigo Instrumentista O Fernando Decai Tapou E guitarra 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 É irmão do Manico E o Jânio Que cantava E o João E o Tia Louco De bateria O Tia Louco Aquela bateria Para se avuar Para cima E puxar De novo E pau E pau Daquela bateria Era coisa linda Não parava Era aquele Aquele Embalhão Rapaz Novo Com toda vontade De meter madeira Naquela bateria Tocamos vários Bairros Eu vou parar Com o grupo Grande Porque na verdade Saí De onde De onde Então Prefiro tocar Por aqui Meio Santa Cruzinha São Miguel Vida Negros Vale a ter Cidade Lá dos vovôs Naquilo Daí Os maçólogos Entraram Na conversa E faltiam Muitos Os maçólogos Se estruturaram Assim Não é mais lindo Não pararam Uma van Novinha Que não era Novinha Chegando Novo Aquele carro Dez Aí viajamos Tocamos vários Bairros Fomos para o Mato Grosso Tocaram também Tudo Depois O Alessandro E o Felipe Muito envolvido Na escola Cansamos Vamos parar Paramos Aí Aí Falei em casa O Pepe O Rio O Nadir E o Pado O Pado Daí já entrou Como Sonomização Vamos voltar Vamos voltar Mas nessa proposta Vamos tocar Baile Vamos tentar Fazer sempre O mais bonito Possível São todos Muitos Capacitados Experientes Administraram De baile Mas Se tiver O baile Tem Se não tem Não tem Problema Todos tem Outras Funções Aí Combinamos Que Cada Ensaio Exerce Duas músicas Que tem Uma Postela No fogo Então É divertido A gente Formando Uma família Esse grupo Então Está eu Gaita O Pepe O solista Um grande Cantor Uma passagem Muito grande Lá O Pepe Canta Muito Compadir Uma relíquia Taxista Nadir E Nós Incremen E O fan De bateria Aí Nós Incremen Temos Esse grupo E até Para descansar Um pouco Minha Grupa O Manico É uma pessoa Que fazia a hora Para que ele Trazer Para o grupo Manico Toca Contrabaixo Toca Violão Canta Toca Bateria Toca Guitarra Menos Caio Não sei Se tentou Não O resto Toca E é uma Pele Pessoa Manico Uma Pessoa Que Veja Amigo Da gente Manico Aí O Ricardo Que era Meu aluno Dos Muitas Aulas Também Tocando Caio E daí Como a gente Bate em casais Dá muita Música De pano Cade Cacete Anejão Para dançar O Ricardo veio Para o teclado Isso Teclado E Também Canto Então Nós Formamos Hoje Nós temos Um grupo De sete Pessoas No palco Tão Tocando Baile Aparece O baile A gente Vê Paulo Você Posso Organizar Posso Ah não Posso Eu estou Lá em São Paulo Então Não Pegamos Deu 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 Valor Para nós E o Paulo A gente Está Tocando Graças a Deus Estamos Tocando Bastante Baile Vamos Fazer Uma homenagem Com esse Pessoal Do grupo Raízes Do sul Que não Estão Aqui Mas eu Gravei Várias Vezes O programa Com o Pessoal Raízes do sul Estava junto Muitas vezes Então Vamos levar Uma música Do grupo Raízes do sul Para vocês Quem não conhece Conhecer o trabalho E para quem conhece Para matar a saudade Desse grande grupo Que é aqui De Mediarela De Mediarela O estrago Tempo de Eu vou mostrar Comer Com o palento A cara Não quero Nem notícia Da vida Nem a vida Quando escuto A lei A tristeza Não me agrada Eu venho Descontado Juliado Do serviço Vem Descontado Juliado Do serviço Vem Descontado Juliado Do serviço E agora eu quero Pagar Na tristeza Eu veidei Porque o cancinho E garanto Já vim Lá Lutão Tô Tentinho O que me quer Preciso Deu 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 Minha Lutão Preciso Deu 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 Então, despedida agora, meu amigo Valdir Pega a gaita para escolher mais uma marca Você falou de vários lugares que você passou, Valdir E como é bom falar que você só deixou amigos Isso é prova do caráter de um homem que faz um trabalho sério Que sabe conviver com as pessoas Porque não adianta ser um bom músico se você não tem um bom relacionamento Duas lembranças Faz aquilo que você gosta E agora, aproveitando, porque você já está mais devagar no trabalho Aproveitando esse momento, fazendo ainda fandando de qualidade E claro, deixando boas lembranças Isso que conta, é uma riqueza que não tem como a gente mensurar Eu te prometi que, no final desse programa, eu ia fazer alguma coisa Daquela pessoa que eu admiro muito e admirei Como que eu admiro mesmo, hoje, não estando mais no nosso meio Adela Bertucci Uma pessoa que eu toco muita coisa dele Eu gosto de tocar uma música alegre Ele era uma alegre Ele fazia macaquice em cima de um palco para o camo gai Mas a Bertucci cruzou fronteiras e é reconhecido Grande pessoa também foi E que Deus odeia essa pessoa lá Porque ele merece um espaço lá em cima também E eu adoro o musical da Bertucci Eu quero agradecer esse espaço Essa entrevista aí E a gente poder falar um pouco daquilo que viveu dentro da música Da vida familiar Com os amigos Então, realmente, é fantástico isso Valdir, uma situação antes de você tocar e fazer essa homenagem linda Como é que é sentir o baile? Porque, quando vocês estão tocando, claro que existe um ensaio Mas, quando a pista está cheia, que começa a esvaziar Que vocês querem dar uma alavancada Como é que vocês analisam a pista de dança Para trazer o povo de volta para Espanhar o pé? Na verdade, Kiko, hoje nós temos um grupo assim Claro, o nosso forte hoje Que predomina o baile é a música da Ux A gente tem montado um repertório da Ux Aqueles repertórios bons da Ux É Serrano, é Medrini É João Luiz Correia É Porta Véi Então, nós temos um repertório muito bom Para o baile da Ux também E daí, quando você fala em Bustepano A gente tem também aqueles filé De Bando que é tocado De Ascatiaca, Sertanejão para dançar Aí entra o teclado Então, o nosso repertório, graças a Deus Está a gente ensaio Então, hoje já menos ensaio Porque a gente já tem uma caminhada assim De conhecimento, né? Hoje, menos ensaio A gente sempre prepara o baile Nós não chegamos no baile despreparados Não, nós estamos preparados no baile E, graças a Deus, os nossos baile hoje Têm dado casa cheia Tá? Mas quando a gente vê que está com um pouquinho Aquela música que um pouquinho A pista está um pouco esvaziando A gente já troca A gente tem situações de música, né? Então, a gente já troca Para, de novo, manter Cativar o tempo É, manter aquele pessoal nosso E trazer mais alguém da mesa Então, a gente tem essa visão de baile, né? Tem o conhecedor velho de baile, né? Eu tenho mais tempo de estrada Que é o gol de velho, né? Então, acho que ali todos nós Temos uma carreira muito boa A gente já tem o conhecimento Da questão do baile Como é que a gente tem que fazer Para o povo vir para a sala e dançar Vamos lá, então Vamos fazer uma homenagem Para essa galvéria? Então, Adela Bertucci É São Francisco Com licença, meu senhor Vou falar da minha terra Vou contar de São Francisco Doce campo de cima da séria O filho, o parque de espalhos Terra boa e sem luxo O coração céu Do novo, grande, mais belo São Francisco Que é terra boa Gente forte, hospitaleia Como você anda, paixona E a serra na samba ceia Quando o galo, a coxia Roubou só muito dinheiro Pra cantar de improviso Cerrado não tem parceiro São Francisco 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 Canta o que é o que é, e olha o rindo quando chora E ao chegar fim de setembro, na saída do verão O céu é o vento, o vento é o vento, pega o chó a tradição Montado o seu cavalo, ou na unidade em alcão Talha a pateia, a presilha, oceana e a caminhão Quando estou longe dos parques, a saudade é dematar E ao cima da unha alta, que tudo pode me voltar Cervando o meu homem triste, vivendo em outra seca Você não sabe o que diz, morrer bem em cima da seca Lindo por demais Então tá, Martinet, o nosso saudoso Porca-Veia Pessoa que criou uma identidade, sabe? Quem que não conhece a música? Quem que não conhece a voz da galera do Porca-Veia? Quem não conhece a voz dele? Então realmente, grande esperto assim, né? Mas vamos redembrar essas pessoas, né? Compartilhe O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dança preto, dança branca, dança gringo e alemão Dança guia, o posteiro, como filho no patrão E a gaita, a sede, a estela, tocando um só compasso Começar de casamento, se dar o mesmo abraço E a gaita, a sede, a sede, a sede, a sede E a moça trança comprida, vestindo de trancelinho Vem chegando de vacinho, vem pra pétilho, vem Descansar e batizar, e o barriá pra correr Uma coluna e um vinho, colgando no patininho Fechamos o Fandango Fechamos o Fandango Então, Diego, deixa um abraço pro povo que tá lá em casa Depois nós vamos embora batendo na marca, diz o Gaúcho Primeiro, agradecer o espaço, tá? Muito obrigado por esse espaço Muito obrigado pela decoração do meu trabalho Pela minha vida, né? Que eu contei pra você, na parte artista Na parte familiar também E um abraço a você, que também está nos ouvindo nesse momento Realmente é um prazer imenso Poder levar a minha mensagem A vocês que estão na casa de vocês Que nos deram um espaço Pra poder invadir a sua casa E poder levar uma boa música E informações desses simples amigos de vocês Que é o Paulo de Antunes Aí, eu quero aproveitar também Dizer que nós estamos criando um espaço especial Pra divulgar contatos Falar do trabalho de todos os artistas Dos grupos Que queiram, na verdade, apresentar Vender Fandango Nós vamos abrir esse espaço aqui Pra valorizar aí, né? Os artistas que tocam a verdadeira música do Rio Grande do Sul Obrigado pelo carinho, pelo costado Dizer que a sua companhia É que nos traz felicidade O nosso compromisso É deixar acesa a brasa do tradicionalismo gaúcho Obrigado, Valdir Obrigado pela companhia E até um outro dia Se assim o patrão permitir Tchau, tchau 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 Tchau.